Olá alunos, estamos aqui na nossa primeira videoaula, uma videoaula sobre resoluções de exercícios dos conteúdos da unidade 2, conceitos matemáticos, eu, professor Jefferson, eu, professor Igor, iremos resolver nove questões. Vamos às questões? Bem, vamos à nossa primeira questão, que é a primeira questão da nossa lista de exercícios sobre conceitos matemáticos, unidade 2, que é uma questão que aborda o conceito de razão. Questão 1. Na escola municipal Doutor Chapatim, há apenas 4 funcionários na secretaria escolar para o atendimento dos 420 alunos matriculados. Encontre a razão entre o número de funcionários da secretaria e o número de alunos matriculados. Cite um exemplo prático do ambiente escolar no qual poderíamos utilizar o conhecimento desta razão. Primeiramente, o que é que devemos fazer para resolver a questão? Extrair os dados. Número de funcionários, 4. Número de alunos matriculados, 420. E a questão pede a razão entre essas duas quantidades. A razão é uma forma de comparar quantidades. Ela pode ser expressa na forma de divisão, na forma de fração ou na forma de número decimal. No nosso caso, vamos representar a nossa razão através de uma fração. Toda fração, ela tem um numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. A parte de cima é o que vem primeiro, quando ele pede a razão entre a quantidade de números de funcionários, é o que vem primeiro, vai aqui para cima, o nosso numerador. É a parte de baixo, o número de alunos, 420. Aqui a gente já tem a nossa razão, mas a gente quer expressar ela através de uma fração irredutível, de forma reduzida, uma fração equivalente a esta. Como é que a gente faz? A gente divide numerador, a parte de cima, e denominador, a parte de baixo, pelo mesmo número. Se a gente tem um número que já divide, o maior número que já divide os dois, direto, beleza. Mas se a gente não tem, a gente vai dividir pelo menor. E assim vai sucessivamente, até a gente encontrar a nossa fração irredutível, e equivalente a esta aqui, 4 sobre 420. 4 dividido por 2, dá 2, 420 dividido por 2, 210. Numerador e denominador, ainda dá para dividir? Dá. Qual o número? 2. 2 dividido por 2, 1. 210 dividido por 2, 105. Pronto, chegamos aqui em uma fração equivalente a inicial, na forma reduzida, beleza. É isso que a gente queria encontrar. Mas o que é que essa fração representa e como a gente pode utilizar o conceito dela no dia a dia, no ambiente de um funcionário de secretaria escolar? Vejamos, se o diretor da escola quer cadastrar os 420 alunos no censo da educação, por exemplo, ele poderia distribuir para cada funcionário 105 alunos. Dessa forma, ele distribuía de forma igualitária. Vamos agora à nossa questão 2? Vamos lá, pessoal, para a questão número 2, que trata de proporção, ok? Vamos lá, a leitura da questão. A escola municipal Doutor Chapatim quer prestar homenagem a um aluno e precisa que a secretaria amplie uma foto 3x4 deste aluno para fixar no mural escolar. Sabendo que a foto ampliada deverá manter a mesma proporção que a anterior e que o comprimento da nova foto deve medir 15 centímetros, quanto medirá a altura? Aí manda observar a ilustração ao lado, tranquilo? Vocês têm aí a figura na lista de vocês, mas vamos observar esse pequeno esboço aqui da foto do aluno. Vamos supor que o aluno seja o nosso professor Jefferson Senna, certo? A foto 3x4 dele, esse lado aqui mede 3 centímetros, esse lado aqui mede 4, certo? E ele quer ampliar essa foto, o pessoal quer ampliar essa foto. Então aqui mede 15 centímetros e quer saber quanto vai medir esse lado para que seja ampliada essa foto. Então nós vamos ter uma questão de proporção, certo? Nós temos duas formas para resolver. Vamos chamar o modo prático. Modo prático. Nós vamos fazer pelo modo prático. E vamos fazer pelo modo formal. Modo formal. Gente, o modo prático, eu vou deixar para resolver depois. Vamos resolver primeiro pelo modo formal, certo? Pelo modo formal, nós vamos ter a seguinte situação. Nós temos aqui a foto 3x4 e temos aqui a ampliação. Então eu vou dizer que 4 está para 3, é a razão desse lado para esse lado, assim como essa interrogação eu vou chamar de x, certo? Essa interrogação aqui eu vou chamar de x. Então, assim como x, que é equivalente a esse daqui, esse lado, está para 15. Beleza? Agora nós vamos usar a propriedade que fala do produto dos meios pelos extremos. Nós temos duas frações, ou seja, duas razões. 4 sobre 3 e x sobre 15, temos uma igualdade. Uma igualdade entre duas razões, nós chamamos de proporção. Então nós temos uma proporção. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou simplesmente o cruz credo, onde 3 multiplica x, resulta em 3x. E 4 multiplica 15, não sei quanto dá ainda, 4 vezes 15. Agora vamos lá, 3x é igual a 4 vezes 15, nos dá 60. O 3 que está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter x, que é igual a 60, dividido por 3. E quanto é 60 dividido por 3, pessoal? 20, então 20 centímetros. Então a medida aqui da nossa foto, a medida que está faltando é 20 centímetros. Mas vamos resolver pelo modo prático, como seria de maneira prática essa resolução da questão. Ó, se eu olhar o 3, ele virou 15. O que foi feito com o 3 para que ele se transformasse em 15? Se eu pensar, o que é que eu faço com o 3 para virar 15? Observe que a gente está trabalhando com proporção. Ou seja, com multiplicações ou divisões. Certo? Então, 3 para virar 15, eu preciso multiplicar esse cara por 5. por 3, 3 vezes 5, igual a 15. Beleza? Tranquilo? Então, o que é que eu devo fazer com esse 4? Para que ele vire o resultado que eu estou procurando. Então, se eu multipliquei aqui por 5, eu multipliquei a minha figura, aumentei a minha figura 5 vezes. Então, esse lado também vai ter que ser aumentado 5 vezes. Então, 4 vezes 5, 20 centímetros. Tranquilo? Só uma recapitulada aí. No modo formal, eu disse que eu tenho duas razões. Elas são iguais, então eu tenho uma proporção. Usando o meio pelos extremos, ou o cruz credo, para ficar mais fácil da gente entender, eu resolvo e encontro o valor de x. Pelo método prático, eu observo que de 3 para 15, ele aumentou 5 vezes. Então, para ficar na mesma proporção, aumentar igualmente, ou seja, proporcional, ele ou esse 4 terá que ser multiplicado por 5 também. Tranquilo? Vamos agora à questão número 3. Vamos à questão 3 da nossa lista de exercícios. E para resolver, a gente precisa de alguns conhecimentos de regra de 3 simples, razão e proporção. Vamos resolver agora a nossa terceira questão da lista. Para resolvê-la, a gente precisa de alguns conhecimentos. Primeiramente, como montar uma regra de 3 simples. Primeiro, faça colunas com as grandezas, páginas, na nossa questão, páginas e o tempo. Esse Hzinho é tempo porque é em horas. E a gente agora vai comparar as duas grandezas. Como? Da seguinte forma. Para ler 10 páginas, um funcionário da secretaria gasta 2 horas. Então, para ler 240, ele vai gastar um tempo que a gente chamou aqui de T. Essas setas, é para a gente, analisando as duas grandezas, definir se elas são diretamente ou inversamente proporcional. E isso vai interferir na forma como a gente vai resolver a questão. Veja o seguinte. O funcionário, para ler 10 páginas, ele leva 2 horas. Você acha que para ele ler 240 páginas, ele vai gastar mais que 2 horas ou menos que 2 horas? Com certeza que mais que 2 horas, né? Então, aumentou o número de páginas, por isso que eu coloquei essa setinha para cima. Se aumentou o número de páginas, consequentemente, vai aumentar o meu número de horas para ler essa quantidade de páginas. Então, aumentou o número de páginas, seta para cima, aumentou o número de horas. Por isso que eu também coloquei essa seta para cima. E isso quer dizer o quê? Que à medida que essa grandeza aqui, número de páginas, aumenta, a quantidade de tempo também aumenta. E essas grandezas são ditas diretamente proporcionais. Como é que a gente resolve agora a nossa questão? Bom, se elas são diretamente proporcionais, basta a gente agora montar a nossa proporção. Como? A gente faz 10 sobre 240 e iguala a nossa outra razão. 2 sobre T. Só uma informação. A nossa proporção, a proporção é uma igualdade entre razões. E a gente resolve essa nossa proporção multiplicando na forma de X, em forma cruzada. O livro traz o produto dos meios pelos extremos. E aí a gente faz 10 vezes T. A gente tem 10T igual a 240 vezes 2 480. E a gente caiu aqui numa equação. Para resolvê-la, 10T igual a 480. A gente tem T igual a 480. O 10 estava multiplicando, passa, dividindo. T é igual a 480 dividido por 10. Que me dá 48 horas. Ou seja, para ler 10 páginas, ele gasta 2 horas. Para ler 240, o funcionário vai gastar 48 horas. E vamos agora à nossa questão 4. agedor. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto